A cena já é comum. Cabeça abaixada, focada num aparelho que às vezes cabe numa mão. O uso das redes sociais abriu portas de um mundo onde a vida perfeita é criada por quem está em frente da tela. Hoje, quem não tem um smartphone? Tem até planos de operador que dá esse construtor de vidas virtuais praticamente de graça para o cliente. Então, é só se conectar e pronto. O portal de um novo mundo está aberto. O celular está tão presente na vida das pessoas que tem até seguro contra danos, furtos ou roubo. O grande problema é que algo tão pequeno possa causar transtornos imensos na vida dos viciados em tecnologia. Uma pesquisa feita pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, com 2 mil pessoas com idades entre 19 e 32 anos, revelou que quanto mais tempo as pessoas passam nas redes sociais, maiores são as chances delas se isolarem das outras pessoas. E tem gente que sabe muito bem como o uso das mídias sociais de forma errada tem causado danos justamente no fim para que ela foi criada. A comunicação. O que era para trazer um benefício para você, está trazendo um mal, porque hoje os pais não conversam com os filhos, as mães também não conversam mais com seus... as esposas não conversam mais com seus maridos. É como se as pessoas que estão presentes dentro da sua casa já não faz sentido mais para você. Para você é mais interessante passar aqui. O dia e a noite ali, tem pessoas que não dormem. Tem muitas pessoas que já adoeceram, não dormem. Eu já vi casos de eu estar passando na estrada e o carro quase atropelando a moça porque ela vinha de cabeça baixa aqui no celular. E de uma hora para outra ela entrou no meio da pista. Se o cara não tivesse freado e buzinado ao mesmo tempo, tinha atropelado ela porque ela não olhou antes de entrar. Ela estava tão interstida que só entrou. Para essa psicóloga, o isolamento de usuários viciados em redes sociais acontece devido à facilidade de fugir das dificuldades que acontecem no mundo real. Ele se dá principalmente pelo fato de a pessoa conseguir criar uma realidade em que ela tem um determinado controle onde inicia, onde termina. Ela vai utilizar características da personalidade que ela admira em si ou de outras pessoas. Então, isso auxilia a reduzir esse contato social. Já que eu tenho a possibilidade de criar com perfeição ou com a maneira que eu espero, uma realidade própria. As dificuldades em encarar situações reais do cotidiano. Isso é um dos fatores que tem trazido consequências negativas para a saúde mental das pessoas. No sentido de privar do contato social, privar de experiências reais, privar a pessoa de contato e de conversa, aguardar o outro, de respeito, de tolerância, de limite. Acordou que eu estou mais rápido até eu sair para jantar com a pessoa. A pessoa está lá no WhatsApp para falar na rede social. As pessoas quando saem, o tempo todo no WhatsApp, não tem mais aquele vínculo de conversar. Outro ponto que prejudica a saúde mental dos usuários é a comparação com a vida dos outros. Existe um choque, existe um conflito em eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não faço tantas viagens, eu não tenho tanto dinheiro quanto a pessoa tem para adquirir aqueles bens. Então, entra essa comparação de eu e do outro e eu vejo que não é uma realidade igual a minha e eu me sinto desvalorizado, me sinto inferior. E isso são alguns dos pontos que contribuem para uma redução da qualidade de vida da pessoa. A psicóloga também alerta para os sinais que mostram que a relação com a tecnologia está sendo prejudicial. A dica é, caso você se identifique com os sinais, é melhor procurar ajuda profissional. Começou a prejudicar no trabalho, começou a prejudicar minhas relações sociais, começou a prejudicar o meu contato com a minha família, começou a prejudicar o meu desempenho escolar, universitário, acadêmico, começou a prejudicar o meu contato comigo mesmo, a maneira como eu me vejo. Então, essa é a baliza. Se há prejuízo, se teve alguma alteração de comportamento, de sentimento, então é importante rever esse uso da tecnologia, das mídias sociais.